Rapaziada, é o seguinte, tô começando esse vídeo aqui do nada mesmo, tô começando até aqui na rua porque hoje eu vou fazer um trolagem com a Natália, mano Tô chegando em casa, eu acabei de voltar da Elo, eu tava lá, voltei, não fui de carro hoje voltei de motorista de aplicativo por isso, ai, eu tô chegando nessa hora passei ali no negocinho só pra comprar um energético, de boa, de leve, pra tomar um energético enquanto eu fico de noite de boa comendo um salgado mas mano, vocês não tem noção do tanto que eu tô cansado meu Deus do céu, é muito cansativo, velho e, oxi eita, tem um carro aqui na porta de casa que é igualzinha do Vini, mano, olha isso olha, até um retrovisor diferenciado, mano, olha que doido, velho caraca, mano, que bizarro oxi, é do Vini esse carro, mano ué, esse carro é do Vini será que o Vini tá aqui em casa? sem me falar nada mano, o Vini, aqui, mano é do Vini mesmo, olha aqui o canal é o Vini e a foto dele é o Vini tá aqui caraca, eu não sabia que eu tava aqui em casa não, mano, deixa eu entrar que bizarro, mano que que o Vini tá fazendo? as vezes, tem um outro amigo que também mora aqui no meu condomínio então as vezes o Vini veio com, é, como convidado desse outro amigo meu, né as vezes eu também tô achando que ele tá ali em casa e não, ele tá só na casa do outro amigo nosso mas tudo bem, independente de como for, de onde ele estiver eu tô indo agora pra casa e tô pensando em fazer uma trollagem com a Natália só que essa trollagem eu vou ter que buscar ela e vou falar que a gente vai pra um encontro, entendeu? só que na verdade é tudo mentira, vocês vão ver como é que vai ser a trollagem no decorrer do vídeo fechou? vou pegar ela, vou levar ela pra um restaurante, alguma coisa assim e aí, parceiro, que vai vir a grande trollagem meu Deus do céu, mano, não tô nem acreditando que eu vou fazer um trem bíceo, meu Deus mas enfim, tô subindo aqui agora vamos lá, a gente já vai chegar eu queria inclusive, depois vou mandar uma mensagem pro Vini, mano porque se ele estiver aqui mesmo, as vezes ele até me ajuda a fazer essa trollagem, né eu posso chamar ele pra vir aqui em casa pra me ajudar a fazer essa trollagem ai, deixa eu entrar aqui, botar a chave pera, eu ouvi a Natália gritando gritando só se corre não tô entendendo amor, amor ué eu ouvi só voz, amor amor pera, você tá o que? no estúdio editando um vídeo deixa eu ver oxi ué, amor, abre a porta que? tá sem a chave tá sem a chave? não, eu não sei se você trancou não, amor, a chave tá na porta, você trancou amor, abre a porta, véi pera, tem alguém com você? você tá falando com quem aí? você tá sussurrando aí dentro, amor olha aqui, eu tô gravando o vídeo aqui também, tá? tá todo mundo de prova, tamo discutendo, você tem... abre a porta aqui por favor abre a porta por favor, quem tá aí com você? quem está aí com você, meu amor? não sei, não tem ó, véi, pelo amor de Deus é só o que me faltava, véi ainda bem que eu tô gravando porque agora tá todo mundo de prova abre a porta por favor ó, abre a porta véi, a porta tá trancada abre essa porta aqui ó amor, tô falando sério, véi, abre a porta rapidão destranca aqui calma calma por quê? porque eu tô editando o vídeo mas você não tá mexendo em vídeo, não você tá mexendo em umas caixas que tem aí no quadra-roupa que eu tô ouvindo calma amor então destranca você é a chave o que você tá rindo, véi? tô rindo, não eu não tô entendendo meu bem, eu tô editando o vídeo isso tá editando o vídeo no celular ah mas como é que você tá editando o vídeo? você tá tudo apagado no celular até coisou aqui, até saiu do vídeo tem alguém aqui? eu tava ouvindo som tá ouvindo som de quem? eu tava ouvindo som vem, de pra sala vamos aqui tem ninguém aqui não vamos pra sala não é porque sabe que você não tá deixando abrir isso aqui? de barata de festação amor, não, não tô brincando, véi não tô brincando de festação de barata você tá gravando por quê? porque tá com festação de barata você tá dando show? eu tô gravando que show, véi? eu tô só gravando não, eu só vou sair daqui depois que a gente for pra sala então vamos pra sala então vamos vai vem batuleiro vem pessoal não não, não, não por que você tá fechando essa porta? não, não vou nem forçar não não agora eu quero saber por que você tá fechando essa porta, amor eu quero ficar aqui dentro sozinha de verdade o quê? sozinha por que você quer ficar sozinha aí? o que eu quero? tá amor, mas vamos conversar não sei por que você tá querendo fazer isso, véi ô, por favor sério, abre aqui calma abre calma ô, eu vi eu vi eu vi um tênis aí dentro e tênis? eu vi alguém de tênis ô, mentira, mano o que você tá fazendo aqui? mano, é... o que você tá fazendo aqui? não, e tá gravando por quê? abaixa essa câmera aí, véi abaixa essa... você tava achando que é brincadeira? não, não deixa eu... eu posso explicar pode? então explica é que... o que você tá... ô, não relaxa, sou relaxa eu já te vi e vi você com ele, inclusive inclusive eu tô indo embora, tá? eu espero que vocês sejam muito felizes espero que vocês fiquem tranquilos aí, tá bom? não tô acreditando nisso prende, prende vem cá, vem cá calma calma tô indo embora porque é trollagem ah, te trollamos te trollamos para aqui vem, mais uma vez não tô com aqui nada é muito inseto vamos fazer a dancinha na colagem ó, véi na moral ó, eu achei... não, véi sacanagem isso aí de verdade eu fiquei em choque ué, eu também porque eu vi seu carro lá fora eu imaginei você deve ter que ver o que a gente fez? a gente colocou tudo aqui eu não tinha prestado atenção não mas eu acho que você não reparou porque você tava tão nervoso talvez deixa eu te falar eu já entrei procurando a Natália porque eu ouvi voz dela lá da escada da escada não quando eu saí do elevador eu comecei a escutar a voz dela e aí quando eu entrei ela não tava aqui não eu chamava ela e não respondia ou ele escondeu dentro do guarda-roupa você não tem noção você tirou tudo ele foi me esconder o guarda-roupa nossa, mano que susto, véi mas também eu devia ter pensado, né qual que é a lógica de você tá gravando um negócio desse óbvio que era pra eu me trollar, mano lógico eu não ia começar a gravar inclusive você vai sair no seu canal? vai eu quero entrar toda hora você grava a sua visão nos vídeos, né, véi? gravo, porque a trollagem foi incrível na moral, entra no canal dele, galera entra no canal dele pra ver a visão dele deles armando essa trollagem porque eu quero ver como é que vocês armaram isso aí pra fazer tudo isso como é que foi você se gravou dentro do guarda-roupa? não eu gravei você gravou, ele entrou? eu quero ver eu quero ver no seu vídeo você entrando dentro do guarda-roupa sabe por quê? ninguém nunca entrou nesse guarda-roupa, mano foi boa a trollagem foi boa não, e eu também quero muito ver seu vídeo por quê? eu quero ver sua reação porque você deve ter visto o meu carro lá fora não, eu vi eu até falei o seguinte eu achei que você tava na casa do Fernando é, é porque o Fernando também mora aqui e você é amigo do Fernando também sim a gente é amigo do Fernando eu achei que você tinha tava visitando o Fernando e tipo, porque, tipo qual é a chance de você estar aqui se me avisar, entendeu? eu me senti muito como se realmente eu tivesse fugindo eu me senti muito sabe? véi, sério mesmo sabe por quê? sabe por quê que eu não pensei que você veio pra cá pra me trollar? porque na minha cabeça você estava achando porque eu tava na ela ainda você não sabia que eu ia chegar mais cedo hoje exatamente eu combinei justamente com a Natália hoje porque eu sabia que você tava na ela então eu ia ter tempo suficiente pra gente planejar tudo véi, sério mesmo vocês eu não quero nem saber mais não eu não quero nem saber eu sinceramente quando eu vi a cena de vocês dois juntos eu só pensei o seguinte tô indo embora não quero nem saber mais não acabou a amizade acabou um beijinho de perdão amor, a trollagem foi muito boa então ainda bem que é trollagem ainda bem mesmo ainda bem que é trollagem senão eu fiquei preocupada na hora que você começou ainda bem mesmo não, e eu comecei a achar falei nós você não acreditar mas eu não imaginava óbvio que eu ia acreditar vocês tão gravando inclusive eu devia ter imaginado que você tá gravando porque a trollagem agora sempre que vocês estiverem com câmera eu não vou acreditar se vocês quiserem que eu acredite em vocês larga a câmera da mão porque se vocês estiverem com câmera e estiver falando alguma coisa comigo eu não vou acreditar mais de verdade não tem problema não qualquer coisa a gente esconde a câmera não é problema nenhum gente sempre tem eu não aguento pra ser trollado dentro dessa casa mano eu acabei de chegar inclusive nem tomei meu energético eu deixei ele em cima da mesa ó rapaziada é o seguinte eu vou finalizar esse vídeo por aqui porque na verdade a ideia era hoje eu fazer uma trollagem com a Natália pra falar a verdade só que era uma trollagem boa era uma trollagem que você ia gostar não era nada de ruim eu ia te levar inclusive num restaurante a galera tá de prova depois que você assiste o vídeo eu ia te desinuzir não acabou na verdade pode ser que eu faça de novo mas vai demorar é culpa sua também você armou essa trollagem aí comigo mas fez que ele foi trollado deixa isso agora estão discutindo de quem que é a culpa de ter me trollado mas enfim galera entre aí na descrição entra no canal do Vini que esse vídeo a visão dele vai sair no canal dele eu quero muito ver também como é que foi lá no vídeo dele o canal da Natália também tá aí na descrição não sei como vai ser a ordem mas vocês entram aí e procuram fechou? tá aí na descrição tamo junto muito obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui e pode ficar tranquilo que a trollagem que eu ia fazer com a Natália eu ainda vou fazer mais um próximo vídeo fechou? tamo junto rapaziada beijão e tchau